Bom, então você vai ver comigo agora, a gente vai mostrar aqui, aqui no telão, uma história de transformação. Você vai conhecer agora uma mulher de 41 anos, ela tem 41 anos de idade, ex-dependente química, prostituta, que se transformou em cantora gospel. Olha o que a vida faz com as pessoas, né? De repente, onde você está e pra onde você vai? Vamos acompanhar? Vamos acompanhar. Pode rodar a matéria, por favor. O sorriso no rosto, o carinho do marido e um lar de verdade. Quem vê Eliana feliz com tudo que conquistou, não consegue imaginar. Mas a mulher, hoje com 41 anos de idade, conheceu as drogas aos 17. E durante muito tempo, usou o próprio corpo para sustentar o vício através da prostituição. Um momento da vida dela que só gerou arrependimentos e muito sofrimento. Infelizmente, eu comecei a me prostituir, porque eu me viciei no vício do crack. E todos sabem, né? Quando uma pessoa usa o crack, o que ela é capaz de fazer? E eu comecei a me prostituir, vender o meu corpo na cidade de Araçatuba. Debilitada devido ao uso do crack e grávida, Eliana decidiu que era hora de mudar de vida e voltar para o caminho religioso. E foi através da igreja que eu fui liberta. Por isso que eu, onde eu vou, como eu já falei, eu passo para as pessoas não abandonarem o seu ente, o seu parente, o seu filho, o seu... Seja quem for um vizinho que está drogado, não desista dele, luta, ajuda, chega nele e fala Vocês precisam de alguma coisa que eu posso fazer? Eu não vou fazer. Porque eles, eu, como mais ninguém sabe o que é um viciado do crack. Eles precisam de ajuda, mas não tem quem ajuda. Eles não tem como chegar e te pedir socorro, igual eu pedi para minha irmã. Eles ficam oprimidos, eles não conseguem pedir e acabam morrendo, acabam sendo assassinados, né? Por dever drogas. O marido deixou o preconceito de lado e decidiu dar uma chance para o amor. É com carinho que ele se lembra do momento em que se interessou pela esposa. Alguém vai olhar para a tua esposa como uma drogada, uma prostituta? Eu falo, não, pode olhar como quiser. O problema é que tem que ver o que Deus fez. Porque é um negócio que não é o que ela é, é o que ela era. Não é como ela viveu, é como ela está vivendo. Arlindo assumiu o primeiro filho de Eliana. E daí em diante, a família só cresceu. Hoje, são três filhos e uma netinha. Todos representam a maior riqueza do casal. O bem maior, o maior patrimônio é a família. Não é bens materiais, entendeu? É a família, tudo. A união da família, meu esposo e meus filhos. Porque me apoia em tudo, sabe tudo o que eu era. E se orgulha, não se envergonha da mãe que estava no lixo. E o filho lhe disse Pai, pequei contra o céu e perante ti E já não sou digno de ser chamado teu filho Mas o pai disse aos seus servos Trazei depressa o melhor vestido E vestí-lhe-o E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés E trazei o bezerro cevado E matai-o E comamos e alegramos-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado E começaram a alegrar-se Foram cinco anos no mundo das drogas Mas a filha retornou à casa do pai É por isso que a parábola do filho pródigo Representa tão bem a história de Eliana Que ao retornar à igreja Se transformou em cantora gospel Quando um pecador se arrepende Verdadeiramente O Senhor devolve tudo o que o diabo tomou E foi o que aconteceu na minha vida Deus me devolveu tudo o que o diabo tomou Como o filho pródigo O pai estendeu as mãos Recebeu-lhe de braços abertos E comigo também não foi diferente O pai, nosso Deus que está no céu Ele me recebeu de braços abertos E me devolveu tudo E a gente sempre orienta as pessoas A buscar uma palavra A buscar uma igreja que pregue a palavra de Deus Porque a gente acredita que existe coisa Que só Deus pode fazer sobre a vida do ser humano Tem quase 20 anos que ela mudou de vida E vem levando o testemunho de transformação Através da música Eliana mostra com orgulho O CD que gravou E o troféu que ganhou Como o melhor intérprete da música O Tempo da Colheita E eu esperei no Templo do Senhor Não fiz nada com as minhas mãos Eu esperei no Templo do Senhor E isso aconteceu E através desse CD Ele tem me enviado para várias cidades Através de agendas E quando eu chego nas minhas agendas O que eu faço? Eu falo primeiramente De onde o Senhor me tirou Porque quando eu gravasse o CD O Senhor me falou Contou o dedo no meu rosto Usando um vaso Um profeta E disse assim pra mim Quando eu começar a te enviar Quando você começar a ir Para os quatro cantos dessa terra Você não esquece Da onde eu já tirei E eu tenho obedecido o Senhor E quanto mais eu obedeço Mais o Senhor tem me abençoado O marido, além de fã Virou o assessor da cantora Trabalho que ele tem Muito orgulho de exercer São músicas inspiradas Dentro da palavra do Senhor E as músicas dela Leva para as pessoas Uma paz muito grande Que é a palavra de Deus E isso é muito importante também Valeu Passar pelo deserto Valeu Esperar o tempo certo Valeu Ver essa promessa se cumprir Valeu ser fiel E ver que essa bênção chegou E ver que essa prova vindou Nasceu no seu jardim Flores de vitórias Que com lágrimas você recorriu E ver que essa composição ficou Vós Fez Obrigado.